A população compareceu em peso na Câmara dos Vereadores na noite de ontem. Em pauta, a entrega dos estudos ambientais para a criação da APA Serras e Águas de Piuí, projeto que tem como objetivo barrar a entrada de mineradoras aqui na cidade. Para que o projeto de lei que dispõe sobre a criação da área de proteção ambiental possa ser colocada em votação, é necessário que se cumpra determinados requisitos legais. Um deles é o estudo ambiental que comprove, com o embasamento técnico e científico, de que determinado local precisa ser preservado. É o que explica Igor Messias da Silva. Ele é coordenador técnico do movimento Amigos do Araras e Belinha. E hoje a gente cumpre uma importante fase dentro do processo que é exigido legalmente. o estudo técnico, a entrega do estudo técnico ambiental, que é onde são colocadas as razões técnicas de por que se criar uma APA, uma área que pretende ser uma unidade de conservação. Ela deve ter atributos que justifiquem essa criação. E esses atributos estão descritos no estudo técnico. Eu diria que o resultado foi além do que a gente esperava. E a gente tem atributos hoje, se fosse o caso, para criar uma unidade de conservação até de categoria mais restritiva, que é uma própria APA, mas a gente entende que a APA é o melhor caminho e que o projeto de lei se sustenta. E agora é seguir para as próximas fases. Bem, o coordenador técnico dos estudos ambientais ainda comentou sobre a espécie de girassol que foi encontrada aqui na região do Araras e que até então é desconhecida pela ciência. De acordo com o Igor Messias, isso dá mais robustez para a criação da APA Serras e Águas de Piuí. O processo de descrição de uma espécie nova para a ciência, ela funciona a partir da confecção de um trabalho científico. Esse trabalho científico tem que ser analisado por diversos especialistas e ser publicado. Isso até em nível internacional. Então isso leva um tempo, não é possível mensurar o tempo que isso vai levar. E a descoberta dessa planta em Piuí, de certa forma, ela adicionou um componente a mais no processo que já estava em andamento pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Então eles retornaram com o processo, colocaram as plantas de Piuí no trabalho científico e agora ela está passando pela avaliação das revistas técnicas para fazer a publicação. E sim, a importância de uma espécie nova para a ciência, ela é uma das grandes justificativas técnicas de se criar uma unidade de conservação. Para você conseguir fazer a proteção dessa planta, você tem que proteger o habitat dela como um todo. E se ela é de uma localização tão restrita, então é preciso que se faça a proteção do total de onde ela se encontra. A vereadora Shirley Elaine foi quem propôs o projeto de lei 048-2023, que trata sobre a criação da APA Serras e Águas. Ela comentou sobre a entrega dos estudos ambientais e disse quais são as próximas etapas para que o projeto de lei possa ser colocado em votação. Hoje é um momento de regozijo para todos nós. Nós estamos entregando o estudo técnico para a criação de área de proteção ambiental Serras e Águas de Piuí com todos os anexos, com toda a pesquisa completa, um documento simplesmente que não tem como dizer o contrário. Aqui nós comprovamos a necessidade da criação dessa APA e agora os próximos passos, hoje nós vamos estar formalmente entregando. Nós já vamos cobrar da mesa legislativa, da mesa diretora, que seja marcado já a consultoria pública e na sequência a audiência pública. E então ele vai para trâmite APL 48 para votação. Bem, na sessão de ontem estavam presentes diversos representantes do movimento Amigos do Araras e Belinha que contribuem diretamente para que esse projeto de lei que dispõe sobre a criação da APA possa avançar. Entre eles, o condutor de turismo Ricardo Guia e também a advogada Carmen Lúcia. Eles comentaram sobre a entrega dos estudos ambientais. Um ano e dois meses, um ano e três meses, que a gente denuncia, mais do que botar luz, a gente denuncia a chegada para que os órgãos competentes fossem investigar e averiguar a veracidade das nossas informações. Só que sempre a população não tem palavra. Então ficamos nesses embates, as coisas foram se desenvolvendo. Graças a Deus o grupo era muito coeso e muita gente capacitada para ir atrás de projetos, buscar parcerias, como a gente fez com as faculdades. Então hoje a gente traz à baila todo o estudo técnico que foi feito lá na região do Araras, da Belinha, onde vai ser a nossa APA. Então isso vai trazer subsídios para os vereadores verem se ela é ou não importante. Aí é uma questão de concepção de cada um. Vai ser entregue um amplo estudo de toda a potencialidade das nossas serras, espécies em extinção e um estudo botânico de fauna completo. Então é um momento glorioso. A advogada Carmen Lúcia e a vereadora Shirley falaram sobre como a participação popular será fundamental na tramitação do projeto de lei. É uma mensagem de democracia. Demos povo, kratos poder. Então todo poder emana do povo. E é isso que a gente está aqui hoje. É fazendo valer a voz do piunhense. Traçando os rumos do destino da nossa abençoada terra. Porque nós temos tudo aqui. Nós temos uma agricultura forte. Nós temos uma água limpa. Nós temos um ar puro para ser respirado. E de forma nenhuma a gente pode perder isso, que é um dom da vida que nos deu o Criador. A participação maciça da população é imprescindível. Nós estamos falando do maior bem da vida. Água e ar. O ar que respiramos são a primazia de tudo. Então é o que eu disse já anteriormente e repito. Esse projeto é da cidade. Estou assinando. Mas ele é nosso. Ele é de Piuí. Ele é pró-vida. Então quanto mais a população estiver abraçando a causa, mais certeza teremos de que juntos realmente somos fortes.